E olha, que bacana, né? Quem nunca pensou em ter um negócio de família? Tenho certeza que esse é um pensamento que passa aí na cabeça de muita gente, né? Uma empresa de bebidas de Potirendaba que começou bem pequena e hoje é uma das maiores da região está completando 67 anos e, claro, comemorando o sucesso e a expansão do negócio. São 800 colaboradores e mais de 80 produtos. Essa empresa de bebidas em Potirendaba tem muito a comemorar. Um negócio de família que começou pequeno e hoje é uma das maiores empresas do noroeste paulista. Não imaginava que chegaria isso, não. A luta era para isso. Sempre teve sonhos grandes. Mas do jeito que está hoje, com certeza, não era o que nós imaginávamos na época. Antigamente, a empresa produzia 400 caixas por dia. Hoje, esse número chega a 70 mil. São produtos com certificações nacionais e internacionais. São empresas certificadoras internacionais que vêm em nossa empresa, avaliam todos os nossos processos e certificam, como se fosse dar um diploma para a gente, que nós estamos corretos seguindo as melhores práticas mundiais. Inovações que precisam acompanhar as tendências de mercado, cada vez mais exigente e preocupado com a sustentabilidade. De produtos tradicionais, como a linha de refrigerante, a gente já reduziu bastante o açúcar que a gente coloca nele. E também a gente está lançando outros produtos, como o suco integral. Esse aqui é alguns que a gente já tem, estamos lançando novos sabores. Que é o que as pessoas também estão buscando, né? Tanto na qualidade quanto na saudabilidade dos produtos. Seu Cristiano trabalha na empresa há 15 anos e acompanhou parte desse desenvolvimento. Assim como ele, outras pessoas da cidade também puderam aproveitar esse crescimento. Por ser uma empresa que é reconhecida no estado todo, nacionalmente, me sinto privilegiado de fazer parte desse time.